O que esperar para a TI no novo governo? Prioridade, essencialmente prioridade. O setor precisa ser reconhecido como fator preponderante para a mudança da matriz econômica brasileira, que hoje é baseada em commodities. Então, o novo governo que chegar ou que continuar, não importa quem seja, precisa entender isso e precisa dar prioridade para que o setor seja considerado como estratégico para mudar a matriz econômica do Brasil. Essa é a essência. E o que mais esperar? Que o que já foi feito de bom para a TIC no país e que está funcionando, não são muitas coisas, mas tem um programa, que seja dado continuidade. O setor jamais espera que quem chega pare tudo e repense e comece de novo. Tem que consertar andando. Se tiver alguma coisa para fazer, tem que ser feita com o bonde andando. Então, é a continuidade do que já se começou de bom no setor de TIC. Você acredita que é necessário um ministério para a TIC? Me dá arrepio essa pergunta, porque a gente tem aí uma, eu não sei o número exato, mas 39 ministérios. Quer dizer, então, o presidente da CESP é favorável a criar mais o ministério. Veja só, tem que tratar a TIC como prioridade. E o governo tem que incentivar a TIC, tem que usar o poder de compra, tem que contribuir para que os demais setores entendam a TIC como estratégica, incentivar isso. E se para isso precisar do ministério, Então, que se faça. Mas mais um ministro, mais um cargo, mais uma pasta, mais, obrigatoriamente não é o meu apelo. O meu apelo é que o setor seja considerado, seja incentivado para ser considerado estratégico para mudar a matriz econômica brasileira.